Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como aumentar ou diminuir o brilho da tela do smartphone Samsung Galaxy S23. É muito fácil fazer isso. Você vai no seu Samsung Galaxy S23, baixa aqui, baixa de novo e aqui embaixo você diminui ou aumenta o brilho da tela. Não tem segredo, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixe um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!